Eu vou começar essa filmagem. Essa aqui é um pouco distinta da outra. Então, por favor, como é seu nome? Rui. E ela, como se chama? Marlene. Esses são os proprietários dessa linda safari. Por gentileza, qual é o ano dela? 1984. Um pouquinho da história, me contem, por favor. São primeiros proprietários ou não? Sim. Não, primeiros proprietários não. Não. Ah, não, não. Esse aqui já veio de outras épocas. Então, nós tínhamos barraca, tínhamos trailer e mais um outro trailer e depois desistimos. Aí paramos. Até que chegou um amigo nosso, esse que você falou há pouco, e ele insistindo e eu disse não, não vou comprar porque passou a época. Agora já fizemos mais de quase 80 mil quilômetros, duas voltas ao mundo já com ela. É mesmo? E continuamos andando aí, sempre encontrando amigos, né? Aham. Muito interessante. Que bom. Então, com a sua licença, eu vou entrar e fazer o filmezinho dela por dentro, tá? Obrigada. Tchau. 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 Tu és a mim e a minha sensação. Tu és o lido, que me apresenta por mim. Tu és o vento, que me apresenta por minha vida. Tu és o vento, que me apresenta por minha vida. Tu és o vento, que me apresenta por minha vida.